Oi galera, aqui quem fala é Cirilozinha, hoje estamos com mais um vídeo de Shutter Pause, finalmente um vídeo de gameplay que eu só tô fazendo outras coisas, mas é situação da minha vida aqui, porque eu não consigo usar o computador. Mas então, vamos lá então, deixa eu te acordar, acorda aí, vamos, 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 vamos acordar, chega de dormir e a gente vai, a gente vai, e agora nessa madrugada, não sei se, talvez seja uma madrugada, mas vamos lá então, vai lá, vai lá, vai lá, pra eu subir em você, daí eu quebro o galho. Vai, aí, aí, vamos, aí, pula, ai, 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 meu Deus do céu, eu não sei subir nesse negócio, espera, não, 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 não desce, ai, tá bom, vamos lá então, eu vou subir aqui, Ah, eu vou, ah, monte de brabuleta, pum, tá ok, ah, aqui tem um buraquinho aqui pra eu passar, é, então acho que o ursinho vai ter que esperar, é, espera aí ursinho que eu já venho, eu já venho abrir caminho pra você, ah, aqui, ah, pra, pra você vir junto, eita, Apertei sem querer o botão, ah, 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 aí é, pum, yes, bora lá, no galhinho, vem cá, cadê o ursinho? Ué, ah, cê tá aí, que susto, pensei que se ele tinha sumido ali, ah, então vamos lá, subir de novo o galho, ah, vem ursinho, isso, isso, Bora lá, então, ah, não dá pra subir, ops, não dá pra eu pular ali de novo, né, vem abrir aqui, vem aqui, oxe, o que que ele tá fazendo? Meu Deus, ó, ele atravessou as paredes, ou os arbustos, eu não consigo atravessar, mas ele consegue, mas pelo menos ele volta pra abrir, Olha, e as pegadinhas, né, aqui, né, ok, vamos lá Nossa, que música esquisita que tá saindo agora Eu não lembro de ter ouvido essa música, mas tá bom Dá até o medinho Vamos lá, cadê as pegadas? De mames Tem um negócio de arbusto ali Será que tem algum segredo? Ai Aqui Cursinho Ah, ele tá vendo Ok Vai lá, abre de novo Nossa, ele sentou e comeu, como assim? Tá bom, né? Mas ele não fica com fome Tá Só deixa eu aumentar o brilho pra ficar bonito aqui Ok Vamos atravessar essa caverninha aqui, marota Que eu achei Tem alguma coisa aqui, ó Tenho certeza que tem Aham, é um negócio amarelo Amarelo não, dourado Eita Peguei Vamos lá voltar Pro outro lado da caverna Ok Olha, eu lembro daquele sinal lá da neblina Olha, pegadas aqui Por que ele tá fazendo esse barulho? Quando ele faz esse barulho Tem alguma coisa ruim Aqui Olha lá O espírito da mãe tá indo pra lá Bora Tem mais pegadas ali Ah Você vê o ursinho Ok Vamos continuar nosso caminho A mãe foi lá Ela foi pra lá Tá bom Nossa mãe não Ela foi pra cá Mas como é que ela foi pra cá? Ah tá Tem um buraquinho Pra eu passar E o ursinho vai ter que esperar de novo Fazer o que Mas eu tenho que achar um caminho Pra ele poder passar Mas Ai Eu procuro depois Porque daí eu tenho que seguir o caminho aqui Pra eu poder achar o caminho pra ele Pra ele poder vir aqui também Pegadas Ok Isso me dá mal O pressentimento com essa música Ah, eu não gosto disso É, Jesus Tem alguma coisa suspeita aqui Não gosto disso Pra onde nós vamos agora Vamos pra lá Ai, Jesus Essa música frenética Eu não gosto Ai Meu Deus do céu No que que eu fui meter aqui, gente? Aí Pulei nessa outra pedra aqui Ah Onde nós vamos agora? Vamos pra cá Aí O que Qualquer coisa que esteja aqui Não vai me pegar não Eu não vou deixar Ah, Jesus Que que é isso? Raposa doida Puxa Mas aonde é que eu tenho que ir agora? É pra aquele lugar com vagalume ali, eu acho Ai, meu Deus Corre Ah Ah, Jesus Ah Ufa Quase Meu Deus Dá um negócio frenético No meu coraçãozinho aqui Jogo Pare com isso Ah, tô vendo o ursinho ali Ó Tem uma memória aqui Ok Ah, memória da raposa Doida Eu não consegui a outra memória Fazer o que Não sei Não sei onde é que ela tava Ó Tem Um caminho aqui Au Só que eu não posso atravessar sem o ursinho Então ele tá pra lá, né? Ursinho Então vamos lá Ajudar ele Aqui Um galinho Aê Vem cá Ursinho Isso Vem pra cá Nós vamos subir aqui Isso Isso Bora Aê É nóis Nós não estamos mais sozinhos aqui com aquela raposa doida Vem cá Vamos lá Ursinho Bora Não é pra lá Vem o senhor Ursinho Vem cá Ele atravessou a parede de novo Mas tanto faz, né? Ele vem aqui Ele libera o caminho pra nós E nós não ficamos sozinhos ao mesmo tempo Claro Não é ajuda a nós Então vamos lá Seguir o caminho Ok Aí tem um passarinho ali Eu vou pegar um passarinho Que eu tô com vontade de pegar um passarinho Ok Tá ali aquele passarinho ali Aê, peguei Deixa eu comer Aê É uma comidinha pra nós Então bora continuar o caminho Eu acho que é por aqui, né? Eu acho Não sei se é o caminho É certo Mas vamos lá Dá uma cheiradinha Will Onde nós estamos agora? Ah, é pra dormir de novo Meu Deus A gente só dorme nesse jogo Mas até que é bonitinho, né? Ah tá Pensei que ele ia sentar em cima de mim Bom mesmo Tá bom, né? Pelo menos nós não vamos ficar andando por aí de noite Vamos dormir então Algum poeminha? Na frente Que eu não lembro Se aparece ou não Ahn Ahn Não Aparece Ah, o ursinho já acordou primeiro aqui Ó Bom Que bom, né? Pelo menos ele já tá acordando antes que eu Tá Tá salvando Acho que isso é bom, né? Onde nós temos que ir? Ué, onde é que ele foi? Ah, tá Ele tá aqui Vamos pra lá então Ok Oita Agora sim Tá de dia Eu gosto Daí De dia é bom Ó Ó, aguinha Eu nem tinha visto esse Laguinho Sei lá Não É um rio Sei lá Não sei se é um rio Ou não Ah, aquela suje Deixa eu comer Deixa eu comer Aí O ursinho pode comer os da Os arbustos inteiros Como ele faz Vamos ver Vamos passar agora Vamos O ursinho Olha, tem frutinha ali Ai Eu caí no chão Oh, é maçã Ai, que legal É, eu quero comer maçã Que é bom Bom pra saúde Ok Come aí Come aqui também Aí Ah Nossa, ele tá correndo bem mais que eu Caraca Olha o tamanho O tanto de passarinho que tem ali Gente Ai, eu vou pegar Não vou perder essa oportunidade Ai, eu peguei um Olha aí Já tá rolando uma musiquinha triste Eu não sei porquê O que é que você tá olhando aí Ó, deixa eu dar um passarinho pro céu Eita Ele sumiu Passarinho Gente, como assim Ó, que bonitinho Ele tá olhando assim Vou até tirar a print Que bonitinho Que bonitinho Só eu Tipo, a filhotinha Cheia de sangue Ele estraga o momento Nessa Nossa, olha Minha mãe Meus irmãozinhos Olha lá Nossa Será que Será que a minha mãe não aceita Que o ursinho vem junto Putz, grila Será? Nossa Será que eu vou ter que Abandonar você? Mas eu não quero abandonar você Você é lindo Vai não Putz, grila Eu vou ter que ir Ah, é Tchau ursinho Eu te amo Se cuida Porque eu tenho que ir Comer a minha família Sorry Oi mãe Te achei de novo Ah, não Ele tá chorando lá atrás Nossa Por que que só tem dois filhotes Agora Cadê o terceiro? O que aconteceu com o terceiro? Mas eu tô feliz com vocês De novo Vamos brincar de novo De se derrubar Eita O ursinho ficou lá Pode ser Eu queria que ele pudesse Vim junto Mas ele não pode Mas ele não pode Eu acho Ah Ah Zé Vem cá Não vai ficar me derrubando não Porque eu não vou deixar Porque eu vou derrubar você de novo Clima triste mesmo Sem graça Ah, de novo Vem cá Vem cá Vem cá que eu te pego Aí Nossa, ainda com essa música Eu acho que a nossa toca Lá em cima, né Porque eu acho que a gente vai dormir de novo Como sempre É Vamos lá Aí É aqui mesmo Olha só o tamanho dessa toca Oxe É grandona Vamos dormir de novo com a nossa família Boa noite Esperar ele chegar Aí Olha só que céu bonito Lindo, né Vamos dormir então E Vai acordar da madrugada de novo Para o filmamento Volta o olhar Olhos direcionados para o ver Com a audácia dos níveis Alcançar Compreendendo o que queria saber Ou eu falei que era madrugada de novo Mas dessa vez Nós estamos sozinhos Sem a mãe Eles estão dormindo ainda Tá bom Será que a gente vai ver a estrela de novo? Ah, bora, né Bora ver a estrela de novo Tá ali O negocinho da estrela Ou Sei lá qual que é o nome Mas Ali Vamos subir aqui Aí Subimos Oh Aqui Oi Estrela De novo O que você quer me dizer? Ah, o ursinho Será que ele ainda está lá? Me esperando? Nossa Como assim? Eu vou tirar a frente Da cidade Desses negócios Ah, meu Deus Por que? Por que que? Não me disse Que você estava me esperando lá? Não Agora A Alice Vai ficar refletindo ali Ainda Refletindo no que ela viu ali O que que ela deixou pra trás Nossa Que motivo E eu ainda consigo fazer Ela mear Só não se mexer Ah, só espero que você volte Depois Não vai ficar a madrugada inteira Então parece que esse é o final Espero que tenham gostado Desse vídeo É Inscreva-se no canal Quem não for inscrito Eu espero que você se inscreva mesmo Curtam o vídeo Compartilha Se você gostou E fui